Eu desbravo o amor sem precisar trilhar a razão Pra cantar a todas, todas as coisas do coração Mas mesmo que o mundo acabe agora Que apenas me reste tempo pra dizer Boa noite São Paulo! Amanhã é só domingo A gente tem o dia inteiro Se eu me acostumar Com alguém no teu lugar Eu me vi molhar os olhos e entender Sobre o que é o caminho Deus abençoe a mim Deus abençoe a mim Deus abençoe a mim Deus abençoe a mim